Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um bolo de chocolate que vocês não vão acreditar do que ele é feito. Ele não leva farinha de trigo, é muito fácil e rapidinho de fazer. Então deixa o like e bora para o vídeo. No liquidificador eu vou bater três ovos, uma xícara de açúcar, eu estou usando açúcar refinado, tá? Quatro colheres de chocolate em pó, o meu aqui é o 50%. Quem quiser usar o achocolatado pode, mas ele vai ficar mais doce, tá? Aqui meia xícara de óleo, uma xícara de leite e agora gente, o ingrediente principal, que é uma xícara de arroz branco, que eu deixei de molho de um dia para o outro. Mas se você tiver com pressa, gente, pode deixar ele aí no mínimo uma hora, tá bom? Ele ficando aí uma horinha, duas de molho, tá ótimo. Aí você tira a água que ele ficou de molho e coloca só o arroz cru aqui, tá bom? A gente vai bater aqui bem batidinho, vai uma pitadinha de sal também. Bora bater isso aqui um minutinho, dois, até você ver que o arroz tá totalmente triturado. Pronto, ó. Bateu bem batidinho. Por último, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento para bolo. Aí eu dou uma batidinha só para misturar o fermento. Pronto. Minha forma eu untei com margarina. Não polvilhei nada, tá? Só untei ela com margarina. O meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. O meu assou, gente, em 40 minutos. Enquanto ele tá lá assando, a gente vai fazer a ganache, aquela coberturinha lá, tá? Que é meia caixinha de creme de leite com umas 160 gramas, mais ou menos aí, de chocolate meio amargo, tá? Eu tô usando meio amargo. Quem quiser usar o ao leite, pode também. Pronto, ó. Eu derreti ele no micro-ondas por 30 segundos. Eu coloquei duas vezes. 30 segundos, mexi, depois coloquei mais os 30 segundos, dei uma mexidinha e ele já ficou ótimo. Ó, desenformei já meu bolo. Ficou bem moreninho o meu bolo, gente, porque o meu forno é muito forte. Agora é só a gente jogar aquela ganache aqui por cima, com o bolo ainda quente. Eu fiz uns furinhos assim também, pra absorver melhor. E aí, a decoração é a gosto, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de raspas de chocolate que eu tinha aqui. E olha essa gostosura. Dá pra acreditar que não tem farinha de trigo, gente, nesse bolo? Não dá, né? Vou cortar ele aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro. E o sabor é sensacional. Podem fazer, não fica com sabor nenhum de arroz. É maravilhoso, gente. Só lembrando, usem produtos de qualidade. Tipo, usa um chocolate gostoso. Nossa, que vocês vão ver que delícia que fica. É maravilhoso mesmo, de verdade. Pra quem aí não pode comer coisas com trigo, essa receitinha é ideal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Escreve aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Quem quiser me mandar foto lá no Instagram, eu sempre deixo o link aqui embaixo. Da página também. Do Facebook. Olha, gente, que delícia. Nossa, façam aí. Que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Um beijo, tchau!